Com certeza foi um resultado longe do que a gente esperava para esse clássico. Doeu muito para a gente, a gente se incomodou muito com esse resultado, mas agora não dá tempo de lamentar, a gente tem um jogo importante quarta-feira agora, que a gente precisa buscar a vitória para subir na tabela. A gente está muito incomodado com a nossa situação no campeonato, a gente não é o lugar de Figueirense, então nada melhor do que um jogo em casa agora diante da nossa torcida para a gente buscar a vitória e em sequência conquistar os outros resultados para subir na tabela.